E nós seguimos com a série de entrevistas com as maiores entidades beneficentes de Passo Fundo. A gente conversa agora sobre a assistência social de Ocesana Leão XIII. Está com a gente aqui no estúdio Daniel Puck, que é gerente de relacionamento da entidade. Daniel, seja bem-vindo ao PFTV. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Ocesana e espectadores. Bom, Daniel, é importante você ressaltar que serviços, então, que atendimento a assistência social de Ocesana Leão XIII oferece à comunidade. O Leão XIII atua em vários âmbitos. Ela possui programas na área de educação infantil, programas na área de fortalecimento de vínculos a partir de 6 anos até 15 anos de idade, que é contraturno escolar. E também programas na área de profissionalização, com os cursos profissionalizantes, então, a partir dos 16 anos. A entidade tem cursos importantes, oferece cursos de panificação, gastronomia. É, nós temos, atualmente, passam de 20 cursos oferecidos semestralmente, onde se atende, em média, mais de, aproximadamente, em torno de mil alunos, 900 ou mil alunos, muito depende da quantidade de vagas oferecidas. E existem vários cursos, então, mais de 20 que eu citei, né? Talvez aqui os mais procurados, né? Os cursos da área de estética, os cursos da área mais industrial, tornearia mecânica, né? Soldador. Os cursos na área de informática, também, bastante procurados. E, Daniel, quantos funcionários a entidade tem hoje? Hoje, a Leão 13, ela atua com mais de 100 funcionários, 104 ao todo, né? Aqui, contando também a parte de estagiários, né, junto. Funcionários efetivos, dá em torno de 90, 89, 90 agora o número. E como a comunidade pode ajudar a entidade? De que forma? A Leão 13, ela está com uma campanha de apadrinhamento chamada Ajudar Só Faz Bem. É uma campanha que foi lançada no final do ano passado. E ela busca aumentar o número de padrinhos, enfim, aumentar o número de contribuições também para essa manutenção do ordinário da instituição, né? Todo mundo sabe que 2014 foi um ano bem difícil, né? E 2015 promete ser um pouco pior até. Então, existem algumas dificuldades que precisam ser superadas. A gente está fazendo todo um replanejamento. 2014 foi um ano que a gente se reposicionou a nível de instituição, assim, pensando o que a gente vai fazer realmente para o futuro. Nós estamos agora finalizando o processo de planejamento estratégico, com os planos de ação, enfim. E 2015 a gente entra, então, com um novo plano estratégico que vai até 2020, né? Que vai, então, dar os rumos da instituição até esse período. Bom, a maneira de vocês conseguirem recurso é por meio de doação, né? Também via órgãos públicos, enfim, que ajudam. Mas, a meu ver, o programa de apadrinhamento é um dos principais canais, né? Sim, porque é um canal, como é que eu vou dizer, seria o mais próximo da gente, né? Qualquer pessoa que queira ajudar, ela pode fazer da maneira mais simples que for, né? E como é que ela pode fazer? Assim, a gente tem duas formas hoje bem específicas. Nós temos o contato direto conosco, daí a gente vai atrás e tal, conversa com a pessoa e a pessoa escolhe uma forma que ela quer contribuir. Daí, escolhe o valor. Tem o valor mínimo? A gente pede a partir de 30 reais, em função da questão dos tributos bancários, toda essa questão, né? Mas, também, dependendo como é que for, às vezes, dependendo do caso, a gente consegue até fazer valores menores, dependendo da forma de pagamento, né? Então, daí, isso também é possível. Mas, enfim, a partir desse valor, a gente começa, a pessoa se torna um padrinho ou madrinha da instituição e ela contribui mensalmente, seja por débito em conta, né? Ou por boleto bancário. Mas, também, existe a outra forma que é a mais direta possível. Hoje, a gente sabe que as pessoas não têm tanto tempo, né? Sim. Então, o acesso pela internet, a gente tem o site chamado ajudarsofazbem.com.br, onde a pessoa acessa direto lá e pode fazer sua contribuição direto pelo site, inclusive por cartão de crédito. E pode fazer a escolha que seja um débito mensal. Então, todo mês... Pode ajudar. É, pode ir lá, digamos lá, escolher 30 reais, 40 reais, 50 reais e todo mês vai ficar debitando até quando ela pedir para parar, daí a gente cancela e ela volta ao normal. Que bacana, Daniel. Mais informações no 3312 3077? Exato. Ou mesmo pelo site da instituição, que está bem redondinho agora, ele está com... A gente reformulou todo ele, até é importante falar. O site é www.leão13.com.br, leão centil e 13 por extenso. Tá certo. Conversei com o Daniel Puhl, que é gerente de relacionamento da assistência social de Ocesana Leão 13. Obrigado pelas suas informações. Obrigado, eu que agradeço. Ok. Obrigado.